Pensa rápido, se alguém me perguntasse do que Jesus lhe libertou, o que você responderia? Qual testemunho você pode dar a respeito do poder de Jesus em sua vida? Comenta aí! Que bom estar aqui para estudar com você a Palavra de Deus. O tema do nosso Guia de Estudos da Palavra de Deus hoje, domingo, é o fim da escuridão para a Galiléia. Que Deus nos dê graça e sabedoria para estudarmos a sua Palavra e compreendermos aquilo que Ele quer nos ensinar no dia de hoje. Vem comigo! O texto bíblico do nosso estudo de hoje diz o seguinte, Mas para a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos Gentios. Isaías capítulo 9, verso 1. As terras de Zebulon e de Naftali ficavam na região baixa da Alta Galiléia, próximo ao caminho do mar ou na direção do mar Mediterrâneo, ou ainda na região ao longo do lado oeste do mar de Genezaré, que cruzava toda a região de Zebulon, Naftali, Galiléia a oeste e leste. Estas duas províncias remotas são especialmente destacadas porque foram as primeiras a serem despovoadas por Tiglá-Tipileser. Você pode conferir este episódio em 2 Reis capítulo 15, verso 29. Com a invasão dos inimigos vindo do norte, estas duas províncias foram as primeiras a se tornar vítimas dos conquistadores e os últimos a ser libertos da sua dominação. A escuridão provocada pelas escolhas erradas do povo de Deus não duraria para sempre. Em meio às trevas morais deste mundo, surgiria uma grande luz. A profecia adquiriu um significado novo e surpreendente, quando as boas novas do reino começaram a ser proclamadas pelo nosso Senhor Jesus primeiro na região da Galiléia. Mateus capítulo 4, verso 13 e em diante. Mas os versículos seguintes de Isaías 9, 2 a 7 se referem, é claro, a toda a nação. Por isso o povo estava vivendo nas trevas, sem a salvação de Deus. A luz profética aqui é a luz da presença do Senhor. Não foi por acaso que Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, onde ele concedeu esperança ao anunciar as boas novas no reino de Deus e a curar as pessoas, inclusive libertando os endemoniados da escravidão. O texto de hoje é um exemplo perfeito de como a Bíblia toma eventos que aconteceram no tempo do Antigo Testamento e os usa para prefigurar coisas que aconteceriam nos tempos do Novo Testamento. Mateus faz alusão à profecia de Isaías. Ele diz, ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada a beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que havia sido tido por meio do profeta Isaías. Mateus 4, versos 12 a 14. Nesse texto que acabamos de ler, vemos um autor bíblico do Novo Testamento aplicando um cumprimento messiânico à profecia de Isaías. O evangelista Mateus interpreta Isaías dando ao leitor segurança e confiança. Como o nosso Deus é maravilhoso! Amém! Música 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 Música